E não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo! Vamos ter um bebê Que fome eu tô traz algo pra eu comer Calma amor, vou trazer Pra tu ir pro bebê Minha barriga tá doendo Calma amor, faz um repouso Vai nascer agora E eu tô ficando nervoso Nossa, me dei bem Um bebê, agora eu tenho Minha bolsa estourou, vai nascer agora! Calma meu amor, a gente precisa ir pro médico! Que médico? Não tem médico aqui! Vamos no hospital, fica... Ai, fica 10km daqui! É muito longe! E o que a gente vai fazer? O que faz agora? Eu não sei! Me ajuda, por favor! Já sei, então eu vou fazer seu par! Você sabe fazer parto? Não, mas é o meu filho, então eu preciso te ajudar! Você confia em mim? Confio! Vai dar tudo certo! A coisa mais linda do mundo Nasceu aqui bem nessa praça Que lindo é o nosso bebê Agora vamos pra casa cuidar do nosso bebê Ele é mesmo uma graça! A coisa mais linda do mundo Nasceu aqui bem nessa praça Que lindo é o nosso bebê Agora vamos pra casa cuidar do nosso bebê Ele é mesmo uma graça! Vamos pra casa então, amor? Levar nosso bebê? Mas, amor, não dá pra eu ir andando Eu tô muito debilitada Ah, é verdade! Então é melhor eu chamar um táxi Tá bom, vai lá! Ali, tá passando um... Eu vou chamar! Táxi! Agora é a minha hora! Ela tá sozinha com aquele bebê estranho! E o marido dela saiu! Agora eu vou lá! Me dá essa criança! Meu filho! Não, meu filho não! Volta aqui com meu filho! Amor, acabou que eu não chamei o táxi! Amor, vem cá! Roubaram o nosso filho! Ué, cadê o nosso bebê? O que foi, amor? O que que aconteceu? Roubaram o nosso bebê! Como assim? Eu só fui chamar o táxi! Cadê ele? O cara veio aqui e roubou ele! Não! O nosso menino! Passou um bandido voado Meu bebê ele levou Fica aqui me esperando Que atrás dele eu vou Eu tô vendo o bandido Agora ele que me aguente Devolve esse bebê Que tu roubou da gente Tu roubou ele da gente Você vai querer tentar comigo mesmo? Levei uma coça Uma coça Uma coça O bandido arrancou os meus dentes Com ele não dá pra brigar Levei uma coça Uma coça Uma coça O bandido arrancou os meus dentes Com ele não dá pra brigar Deixa que ele eu pego Nesse bandido vou dar uns culacho Vai lá amor Pega ele Tô te esperando bem aqui do lado Ei bandido eu te bato Ei bandido eu te bato Ei bandido eu te bato Ei bandido eu te mato Eu só vou falar uma vez com você Devolve o meu bebê Ha ha! Você vai tentar contra mim mesmo? O seu marido veio aqui E eu dei uma coça nele Pode vir! É, mas eu não sou ele Cadê o meu filho? Eu não vou devolver o seu bebê E ele tá aqui atrás Ué! Cadê o bebê? Aí atrás ele não tá em nada Cadê o meu filho? Eu não sei Ele tava aqui agora Meu filhinho! Esse é o seu filho moça Que bom Agora eu vou namorar Marquei o encontro com uma gatinha Não posso esperar Tô um gatão Acho que ela vou impressionar Vou passar um perfume que eu sei Que ela vai se apaixonar Ainda vou levar um presentim Chocolate e balão Quando ela olhar pra mim Vai dar um sorrisão Eu já tô vendo ela ali Meu Deus que linda Que princesinha Não creio no que eu tô vendo Quem é aquele com balão Deixa minha namorada Se não na sua cara Vou dar um socão O que é que tu tá dizendo? Ela é minha creche irmão Sai de perto dela agora Porque eu não tô brincando não Sai fora Eu cheguei aqui primeiro Vim de longe só pra ver Ela Você não tem chance não E quem quiser ficar comigo Agora um desafio vou fazer Bora Cabo de guerra então E o desafio que terão que cumprir É o famoso jogo Cabo de guerra Eu acho que vocês já conhecem Todas as regras né? Então boa sorte E que ganhe o melhor Filho ó Deixa eu falar Mamãe vai sair agora Mas ó preparei aqui sua mochilinha Tá com a sua merenda tá E vai vir uma babá agora Ficar com você Que eu contratei Ai mãe outra babá Tomara que dessa vez Pelo menos ela seja legal Ó inclusive chegou agora Vou abrir aqui pra ela Oi Bárbara Pode entrar Oi Enzo Olha Enzo Essa é a Bárbara E ela vai tomar conta de você hoje Tá filho Dá oi pra ela Oi babá Ó Bárbara Deixa eu te falar Tá aqui a mochilinha dele Que eu vou deixar aqui Pra você botar ele pra ir pra escola Porque senão esse menino não vai Bota ele pra tomar banho Pra almoçar Que você vai ficar nesse jogo E aí não sai Eu vou lá Depois a gente conversa Tá bom Vai lá Passar com o pagamento contigo depois Tchau Ah E essa velha tá saindo agora O que eu lembro Ela só tem um filho E ele vai pra escola nesse horário A casa vai ficar vazia Eu vou entrar lá Não tem ninguém naquela casa Vou entrar lá agora Só tem uma criança Que já deve ir pra escola Eu vou tomar cuidado Pra ninguém me ver pela janela Vou entrar Barulho não posso fazer Ei Enzo Enzo Se arrumar Vamos pra escola Hoje eu não quero ir É que nem estudei pra prova Ah não mamá Hoje eu não quero ir O primeiro que tem prova E o segundo que minha mãe falou Que eu não preciso ir pra escola hoje Ela disse Nada disso Enzo Sua mãe falou que você vai pra escola sim Então a mochila tá aqui prontinha Vambora Enzo Enzo que barulho foi esse Que barulho é esse Enzo se esconde que eu vou ver o que que é Ah tá bom Vou me esconder Ih Tem gente em casa Não era pra ter ninguém aqui Mas já que você tá aqui Você vai ser minha refém Você não sabe com quem você tá falando Pode parar um de gracinha Vem pra cá que você é minha refém Nada disso Eita babava super heroína Tudo nada Que isso Fica parado se não vou atirar em você Tem certeza? Como é que você vai atirar em mim agora? Não faz nada Não ele tá fugindo Enzo fica aí que eu vou atrás dele Eu não vou ficar aqui nada Eu vou ir atrás dele Acho que eu consegui fugir dela Você achou mesmo que ia fugir de mim? Você achou que estava sendo um cara inteligente Mas não imaginava o que tinha pela frente Puxa fui mal dona Por favor não me prende É que eu achei que na casa não tinha gente Enzo a gente conseguiu se livrar do bandido Mas você tem que me prometer que não vai contar nada pra sua mãe É um segredo meu e seu Não babava pode ficar tranquila que eu não vi nada Eu não vou falar nada Eu não sei de nada Eu vou fingir que nem aconteceu Que você virou super heroína Oi voltei E aí se comportou bem ele? Oi ele se comportou muito bem Amai que bom que a senhora chegou Porque eu tenho que falar Essa babava é minha super heroína Entrou um bandido aqui em casa Ela prendeu ele Pegou a armadilha Eu quase que eu tomei um tiro Mas eu fui correr atrás A gente desceu Mãe foi uma coideira que sou Da super heroína Ai essas crianças Fih filho deixa eu te falar Você sabe quem tá vindo aqui pra cidade Passar um dia aqui em casa Quem mãe? Quem é que vai vir hoje? Seu primo Henrique Meu filho depois de muito tempo ele tá vindo Ah não mãe o Henrique? Ah mãe a senhora sabe que eu não gosto Quando esse garoto vem aqui em casa Olha Juninho mas você é pra cuidar do menino Pra dar as coisas pra ele dentro de casa Deixar brincar com você Ele é um esfomeado enxerido E você fica aí mimando ele sempre Não é pra deixar seu primo de lado Por causa desse videogame não Vou lá fazer um bolinho que ele ama Não acredito que esse moleque Tá chegando na cidade Da outra vez que ele veio Meu Deus foi um desastre E aí eu tava com saudade de priminho E com saudade do bolinho da titia O que cê tá jogando aí Deixa eu jogar uma partida Eu nem queria tu aqui Ainda me pede pra jogar Deixa ele jogar Você quer apanhar Tive que fazer um bolinho pro meu lindo poder lanchar Mãe nem precisava É pro teu primo lanchar Pode chorar Pode chorar Pode invejar Pode chorar Pode invejar Pode chorar Pode chorar Pode invejar E se você gostou dessa paródia Deixa o seu like Se inscreve pro canal Ativa o sininho E até a próxima Fui! Caramba, aquela menina ali é tão linda Todo dia eu venho aqui catar lixo E eu vejo ela ali com a amiga dela Mas hoje eu vou lá falar com ela Eu comprei até rosas Oi Eu vim aqui me declarar pra você Nem sei o que tu tá fazendo aqui Sei não Tá achando que vai me ganhar assim Não vai não Iludido Um sonhador Iludido Sai seu perdedor Nem se você me fizesse um pis Não fico não Sei que eu sou feio e sem dinheiro Mas um dia sei que tu vai lembrar de mim Cruze sai seu filhote de satanás De você não corra atrás Eu vou é ficar bem longe Tu é feio demais Cruze sai seu filhote de satanás De você não corra atrás Não corra atrás Eu vou é ficar bem longe Tu é feio demais Ela nunca deu bola pra mim Fogada Falou coisas horríveis de mim Malvada Não ouvi o que ela falou E venci O meu jogo virou Agora ela vai olhar pra mim E me querer Me apaixonei por esse príncipe encantado Eu acho que eu quero ele pra mim Quero ver agora se tu fala Mas me chamou de feio lá atrás Agora me quer demais E eu não volto atrás Ela só quer socadão sentadinha em rebolar E quem tá me ligando mesmo é o Tik Tok Alô? Alô? Homem-Aranha? Tá tendo um sequestro aqui Sequestro? Aonde? É, é Aqui na praça central E quem que é a vítima? A vítima é uma velhinha Uma velhinha Tá bom, tô indo Tá bom, Homem-Aranha Vem logo porque ele vai acabar matando ela Também meidinho O sol desse O que a velha tá fazendo na rua? Agora eu quero ver Que o Homem-Aranha já já vai chegar É mãe, cadê meu uniforme? Tá lavando Porque você não lava Seu uniforme tava podre Chega de ter Se eu não lavar, ninguém lava Ah, quer saber? Eu vou assim mesmo então Se eu fosse você, eu me soltava Porque o Homem-Aranha já vai chegar Ah, assim não vai ter como não Não vai ter jeito não Vou ter que chamar o Uber Procurando motorista Ah, caraca, 10 minutos esperando Ninguém aceita Ninguém quer trabalhar hoje Vou ter que ir andando nesse sol Salvar o mundo Ele já já vai chegar Nunca vi também ser sequestrado Meio dia, meio dia Eu tenho que sair de casa Pra poder vir salvar o mundo Olha o picolé Ih, tá vendendo picolé? Ih, meu senhor, tá muito calor Me dá um picolé aí Claro, Homem-Aranha Aqui, ó, 20 reais Como é que o senhor vai cobrar de mim Um super herói Tô indo salvar o mundo agora E você vai cobrar de mim Cada um com o seu trabalho, meu amigo Você tá indo salvar o mundo Eu tenho criança em casa Olha só, só vou comprar Porque tá muito calor Um picolé de 20 reais Eu nunca vi isso na minha vida Não dá? Obrigado Ei, se a gente for só perder tempo Salvando o mundo A gente não vive Vou comer o picolézinho sim Ninguém mandou ela ser sequestrada agora Olha, eu tô te dando a última chance Me solta que o Homem-Aranha Você tá vendo? Eu sei que ele tá vendo Ih, caraca Maruzinha Aquele ali não é o Homem-de-formiga? Nossa, Elza Como você é burra Aquele ali não é o Homem-formiga não É o Homem-de-ferro Que Homem-de-ferro o quê, garota? É o Homem-de-formiga, você não tá vendo não? É o Homem-de-ferro, eu tô falando Eu conheço ele Homem-de-formiga, eu posso tirar o fato com você? Só que eu fã Posso? Se eu fosse o senhor me solta Vai ficar ruim pra você Ele mata mesmo Eu também mato, senhora Oi, minha senhora Demorei, mas eu cheguei Tô aqui, cheguei, vivo Cadê? Cadê o sequestro? Ah, agora você chega, né, Homem-Aranha? Depois que o cara me sequestrou aqui Levou minhas bolsas Roubou todo mundo aqui Você chega Ué, já acabou? Já foi? Já Ah, é bom você correr? Ih, deu ruim Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!